Bora galera, beleza? Tamo aqui pra mais uma listinha, baixei vetinho dos melhores carros aí, até 20 mil da semana, cara. Antes da gente adentrar na adentrança do senhor na lista do moleque aqui, você já sabe, inscreve no canal aí, meu filho. Ativa a sinetinha pra não perder as notificações de Deus, comenta tudo aí que vier na sua cabeça, pode xingar a gente, te xinga de volta, não tem problema não. Segue as redes sociais tudo de Deus que tá aí embaixo nas escritopas, beleza? Que você não perde nada, rapá. Bom, começando aqui na começância do senhor, beleza? Já vamos de cara aqui, meu irmão, olha só que maravilha. Zafira CD, 2002, 7 lugares. Poxa, vetinho, caprichou, vetinho. 16 conto, rapá, olha que beleza. A foto não ficou muito boa não, né? Tem mais árvore e céu do que carro aqui, mas ó. Tá arrumadinha essa roda aí, não sei se é original dela não, hein, cara, mas ela tá alinhadinha, ó. Não tá com a lateral em braile, cheia de morsa assim. Ela tá bonitinha, ela tá bonitinha, mano. Agora, essa foto ficou muito boa, cara. Essa foto realmente ficou show de bola, cara. Pra que isso, meu filho? Não quer mostrar a placa do carro? Cobre a placa do carro, não faz um negócio desse não, cara. Olha que foto mais estranha, maluco. Olha a fotinha aqui que mostra a rodinha, parece que a pinça tá pintada de azul. Coisas que acontecem na vida, né? O interiorzinho, vamos dizer que ele tá ok. Tá faltando acabamentinho ali da manopla do câmbio. O estofamento levou ali uma leve incapância, mas é um carrinho aí, meu filho. Só com 20 anos, né? É bem compreensível pra idade do carro, cara. Outra foto muito bem quadrada, mostrando ali o detalhe do banco com o cinto de segurança. Essa aí, costurazinha bonitinha no banco da frente ali, meu filho. Dá umas afastadas do senhor, assim, ó. Dá uma afastada de Deus na hora de tirar foto, beleza? Que aí mostra mais coisa, é isso que importa, cara. Você vê que ele conseguiu manter o padrão do estofamento no banco e no forro de porta, senão algo o cara fez com um certo esmerdo do senhor, né, cara? Isso é bom, isso é bom. Vou ver o que ele fala aqui embaixo. O que ele fala aqui? Zafira CD 2002 Sete Lugares. Carro ótimo para trabalho. Kit Gars. Pô, mas fazer o quê, meu filho? Um Família 2, aí dessa época sem Kit Gars, não é o Família 2? Despeço curioso. Valor pra vender logo. Pronto, esse aqui é um Zafirão, tá aí, mano. Vamos ver mais o que que a gente tem aqui. Ih! Caoa Sherry Cielo. Sinto lhe dizer, mas esse carro não é Caoa Sherry. Ele é só Sherry, beleza? Na época não existia Caoa Sherry. Que ousadia, Sherry Cielo, por 17 mil reais, maluco. Que beleza. Vamos ver a fotinha aqui. Ó, banquinho de cor. A gente não sabe ser original, se não é. Parece que é original, porque tem o símbolozinho ali da Sherry no meio, no miolo. Banco traseiro também. Tá com aspectozinho bom ainda, rapá. Ó, centralzinha multiriga, maluco. Olha que beleza. Carrinho já vem no espetáculo, rapá. Painelzinho tá lisinho, não tem nada quebrado ali em cima. Pelo menos não parece ter. E só tem isso de foto, sacou? Vamos ver o que o cara fala aqui embaixo. Vamos ver aqui. Cadê? Carro com baixa quilometragem. 78 mil apenas. Recibo em branco. Facilita o financiamento. Pega o moto na troca. Ó, mais fácil que isso, rapá. Só não comprar. Caoa Sherry Cielo 1.6. Como a gente disse aqui nessa época, eu não tinha carro a Sherry, beleza? 2012. Tá aí, quer um carrinho mais novinho? Vai pagar baratinho? Não tem muita coisa diferente de senão, cara. Vamos lá, que marca que tem aqui, Xavier? Vamos ver o que brota aqui, cara. Opa! Um chaleirão, maluco. Ford Focus por R$16 mil aí. Tá prata. Ele ainda tá prata, beleza? Já é uma vitória. Carro dessa idade aí já ia estar todo fosco. Ele ainda tá prata. Pelo jeito, esse carro deve ser 1.6 E-Tec. Quer ver? Vamos ver aqui. Não tem nada na mala. O para-choque parece que tá meio desalinhadinho ali, mas faz parte do show. Interiorzinho. Ok. Essa centralzinha aí foi instalada, que esse carro não serve com central. Pelo jeito, ele só tem vidro elétrico na frente. Mas parece que tá arrumadinho, cara. Mas o que aqui? Ah, painelzinho ali. Tá desligado. Então a luz de injeção se justifica. Banquinho tá bem sujo do senhor, mas é um carrinho que já tem uma certa idade de Deus. É bem compreensível. Agora eu vou dar uma dica pra você, cara, que é dono aqui do Focus. Você quer vender esse carro mais rápido, cara? Manda dar limpezinha nesse banco aí. Você vai gastar os seus R$300,00 e o carro vai ficar muito mais apresentável do senhor. Mas o quê? Bom, tem um rasgadinho ali no banco, mas é um carrinho mais antigo. A gente entende. Você quer que ele fique zeradão, pega, manda fazer umas capinhas bonitas de couro ali do senhor, sacou? Da outra vida pro carro, cara. Até porque essas versões básicas dessa época aí saia com os tecidinhos meio feios mesmo, igual esse, cara. Mas o que que tem aqui, Chivetinho? Ei! Falta, hein? Juiz! Falta, hein? Levou uma pesada aqui, ó. Olha o desenho, olha o desenho. Vê se não parece um pé ali, ó. Uh! Parece um pé direitinho. Parece que o cara tomou aquele pulso assim, vem caçola e pá! Sacou? Tem que rolar a lanternagemzinha do senhor aqui, cara. Se explica por que que o paraxão que parecia desalinhado, né? Mais uma foto aí do interior, sujinho. Tá precisando da limpeza. E acabou. Vamos ver o que o cara fala aqui. Vamos ver o que ele fala aqui embaixo. Eita! Textão, hein? Carro em bom estado. Motor Zetec Rotom 1.6. Funcionando perfeitamente. Falei, maluco? Ar-condicionado perfeito. Direção hidráulica. São o comprimento. Câmera de ré e vida elétrica. Novo. Feito há menos de um ano. Cabeçote do motor, chevetinho. Ventuinha do motor, chevetinho. Deixa eu te falar uma parada pra você do senhor. Não tô falando que é o caso do cara aqui, não. É só a dica de Deus. Rocan, que o cara disse que fez cabeçote e ventuinha, pode ser que tá relacionado ao problema crônico do senhor do sistema de arrefecimento do Rocan, meu filho. Então, se você vai comprar, abre o teu olho e dá aquela revisada de Deus antes de usar o carro. Dando sequência aqui, itens a fazer. Pintura queimada. Faz parte do show. Tem um amassado no canto traseiro que precisa de espunenaria. É o apesado, o apesado que o cara deu lá. Por fora, só tranca e abre a porta do passageiro. Trava elétrica por dentro, funcionando normal. Isso aqui já é um leve encosto. Pra resolver, você vai ter que levar no exorcista, pro cara dar a geral na elétrica do Focus, que não é uma elétrica suave. É uma elétrica um pouquinho mais rebuscada do senhor, mas dá pra resolver. Banco do passageiro tem um pequeno rasgo a costurar. Beleza, a gente viu. Carro de família, nenhum fumante. Tá bom. IPVA e documentação tudo de hora. Então, rapaz, ó. Tem potencial, hein? Tem potencial. Tem uns negocinhos pra fazer um baragudário, mas tem potencial. Olha lá, mas o que que tem aqui agora, gente? Eita! Escort GL 1.6 Por R$10.900, cara. Tá bonitinho, tá bonitinho. Esse azul que vendeu o tanto que poderia ser chamado de azul escorte. Cadê a outra foto? Ó, o para-choque tá preto, sem cor já. Normal, depois da idade, o teto tá com queimadinho ali, mas o aspecto geral tá bom. Outra foto da quina aí. A quina tá bonitinha mesmo, cara. Mais o que aqui? Uma foto de lado agora. Me parece que o carro tem uma morcinha, sacou? Ou tem umas desregulagens de porta, ele tá meio assim, sacou? Quando tu olha o carro de lado, ele tá meio assim. Às vezes é uma regulagem da porta, um negocinho que puxa aqui, estica dali, uma morcinha. E aí os reflexos ficam tudo meio assim. Tem que olhar de perto. Painelzinho aqui, padrão dos cortes, marcando a quilometragem que não tem qual a gente saber se é real ou não, porque virava com R$100.000. r$100,00. Arradinho de época, com toca-fita, chevetinho, que maravilha, cara. O estofamento ali tá bonitinho. Tá parecendo que tá faltando um pedaço de acabamento lá do pé do carona, lá embaixo, lá embaixo do porta louvo ali, tá com cara, tá faltando dois botãozinhos ali de cima. Mas é coisa que se arruma, rapaz Capuzinho tá com amassadinho ali também O farolzinho tá com catarata Tudo fácil de fazer O outro lado parece que tá mais bonitinho O outro lado tá mais arrumadinho que o lado de lá Ó, o interior tá realmente Nos trinque, moleque Ó, o banco tá faltando um colágeno ali Mas é normal em carro dessa idade mesmo Banquinho traseiro tá com estafamentozinho Parece que tá ok Gostei, rapaz, gostei Acho que eu vou fazer uma proposta Eita Os cabos de vela vermelho, rapaz Ó, que beleza, meu irmão Excelente carrinho pra tu pegar Pra não ter problema O problema que tem é tudo fácil de resolver Tirando o eletrônico O eletrônico é meio enjoadinho, né? Outra fotinha do interior O banco tá com machucadinho aqui Outra ali, mas faz parte Vamos ver o que o cara escreveu aqui embaixo Ele escreveu assim, ó Traço, acabou Traço, quer ir ver? Vai O que aí não vai e não deixa o saco, rapaz Eu gosto de anunciante assim Vamos ver mais o que? Mais o que aqui? Chebetinho de Deus Renault Senik 2.0 8 valvuleta 2000, 2001 Por 6 mil reais, cara O patrão ficou maluco E tá barato demais esse carro Vamos ver porquê Lateralzinha parece que tá ok A pintura tá meio cansada Mas é 6 mil reais, né? A tampa da mala tá meio assim Oi, oi, sacou? Quando tu olha que tá meio oi, oi Assim Tem um engatezinho ali embaixo Mas no geral O preço tá bom demais Vamos ver aqui Vamos ver aqui Hum, motorzinho, sacou? Motorzinho, motorzinho Motorzinho de Senik É um motor que na época era bom Mas depois a galera Na cuidança do senhor Ele pode ter desregulado, sacou? Então você tem que olhar pra ver como é que tá Porque se tiver ruim Aí vai doer no bolso Ei, o banco tá com os rasgadinhos, sacou? O banco tá cansado O banco tá cansado mesmo Mas o carro tá por 6 mil reais, filho Quer comprar? Compra e arruma o banco Ó, o carro tá barato Não dá pra exigir muito também, não No mais o volante tá ali Sacou? A gente acredita que você virando ele pro lado e pro outro As rodas ainda mexem Ele tem três pedais Então a gente imagina que dá pra dirigir ainda, sacou? Então dá pra você comprar e andar Tá bom 6 mil reais é isso aí mesmo Mais uma foto aqui do geral do carro Vai lá Tá cansadinho, coitado Tá cansadinho, mas não morreu, não Tá cansadinho, mas levanta ainda E é só isso que tem Vamos ver o que o cara falou aqui Vamos ver o que ele falou Textão, textão Embreagem e freios feitos recentemente Trava, vidros e retrovisores elétricos Direção hidráulica Ar-condicionado Precisa de recarregar o gás Nunca é só recarga de gás, meu filho Se o gás vazou, vazou pra algum lugar Você tem que consertar por onde ele vazou, beleza? Tenha isso na sua cabeça Alguns detalhes na pintura Eu vi só um detalhe na pintura A pintura toda Ele tem que tomar um banho Sacou? Mas é um carro que tá no preço razoável pra isso Câmbio ok Motor ok Com um pequeno vazamento Tem que olhar o vazamento Porque se esse motor Quebra de Deus Aí o buraco afunda, meu filho Esse carro não usa um AP Não usa o Família 2 Pra rodar sem óleo, não Ele usa o motorzinho Renault Que carece de cuidar Então tem que pegar e cuidar, sacou? Precisa trocar a cinta do airbag do motorista Precisa mesmo? Tu acha que precisa, Givetinho? E tu, Zé? Tu acha que precisa? Eu também acho que não precisa não, sacou? Desativa esse airbag aí, meu irmão E ó, vive com isso Licenciamento apenas deste ano Receba em branco Olha que belo potencial Pra você andar num carro Ex-premium, rapaz Que beleza Quando vendia era primo Novo era primo, Givetinho Hoje em dia não é mais não Mas tá A alma ainda tá ali Isso aqui é importante A alma do carro tá ali ainda, cara Bom, essa foi a lista Dessa semana Das melhor opção Até 20 mil conto Anunciado na LX, beleza? Se você curtiu Se inscreve aí no vídeo, cara Comenta o que quiser comentar Deixa os likes Ativa a sineta Para não perder os próximos, beleza? Segue o Pena Total Nas redes sociais Tudo de Deus Que tá aí embaixo no link Aí na descrição Nota aí embaixo na descrição E os links, sacou? Se eu não perder nada, meu irmão Ó, cansei, Givetinho Organiza essa parada toda Tinha esse computador aqui Sacou? Eu vou embora Valeu, moleque Tinha esse computador aqui no link Tinha esse computador aqui no link Tinha esse computador aqui no link Obrigado.